Oi! Turma! Turma! 2 e 2 é 4, mais 2 é 6. Aqui um casal de quero-quero. O bicho aqui, ele chega perto dele, ele vai voar. Garoto, ó. É um macho e uma fêmea, os dois são idênticos, não dá pra... Pra distinguir quem é quem, não. Certo? Mas quando ele tá correndo pra cá, ele tá pra cá, tem um cara ali, grava o cara ali, é embaçado. Ó, isso aqui, ó. Acelerou aqui, engatou a primeira. Engatou a primeira e tá mais manso aqui. Ó, o outro ali, esse aqui agora vai... Ó! Correu! Esse engatou pra ter. Cirolo e mareio. Certo, turma? Pessoal, ative o sininho aí, deixa o seu like, pessoal. Canal crescer. O canal tá devagar, que pra isso você ajuda aqui o camarada. Um abraço a todos, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.